É só isso que é possível pra conseguir É só ainda, é só ainda, é só ainda É assim O amor, que é só ódio Se a vida nunca culpou Onde é que tem que ter a paixão Que é a vida Agora é que é só, sei que é só Se a vida nunca culpou Onde é que tem que ter a paixão Se a vida nunca culpou É só ainda, é só ainda, é só ainda